Uma equipe da Polícia Militar de Cornélio Procópio precisou interromper uma amistosa partida de futebol na tarde do último sábado para efetuar a prisão de um dos jogadores. Segundo a corporação, os policiais buscavam um indivíduo com questões em aberto com a justiça e tinham mandado de prisão contra ele. A prisão ocorreu por volta das 17 horas em um campo de futebol no distrito de Congonhas a cerca de 12 quilômetros de Cornélio Procópio e o elemento precisou ser substituído para que o jogo pudesse seguir. Ainda de acordo com a PM, o mandado de prisão seria em razão de uma medida protetiva de urgência que o rapaz descumpriu e a ordem judicial era tida como prioridade. Após receber a voz de prisão, o indivíduo foi encaminhado para a cadeia pública sem maiores problemas, informou a PM.